Bom dia, pessoal! Antes da gente falar sobre máquina simples, eu vou fazer só um apanhadinho passado. Força é uma grandeza vetorial, porque ela tem um segmento, né? Ela vai ter uma direção para ser aplicada. E aqui, no caso, ó, aqui, tem uma força aplicada aqui e uma força aplicada desse lado. Para qual lado esse caixote vai deslocar? Da direita para a esquerda, olhando de frente, certo? Porque essa força é maior que essa daqui. Então, ele vai fazer esse deslocamento. Então, a força, ela tem um sentido, tá? Para ser deslocada. Nós temos as leis de Newton, tá? A primeira lei de Newton fala, se um corpo tiver parado, ele tende a ficar parado, aqui, até que alguma força atue sobre ele. E um corpo tende a ficar em movimento até que alguma coisa haja sobre ele e ele pare, tá? No caso aqui no nosso planeta, o que faz com que uma bola de futebol pare de rolar? A gravidade e o atrito com o chão. Se fosse no universo que não tem atrito, né? Ele ia vagando até esbarrar em alguma coisa. Nós temos a segunda lei de Newton, que é o quê? A aceleração de um corpo vai depender da força que eu vou aplicar nele, né? E a massa que tem no local. Quanto mais pesado o carrinho, mais força eu tenho que fazer para empurrar, certo? Isso é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton, toda força corresponde a uma força de ação e reação. Por exemplo, você bate uma bola de basquete no chão. A mesma força com que você bate ela no chão, é a mesma que ela vai voltar para você.